O que vai te dar alguma vantagem competitiva no mundo dos negócios é você entender quais são os princípios do sucesso de fato. E basicamente eu entendo que são quatro. Eu lembro que há um ano e meio, alguma coisa assim atrás, eu fui jantar na casa do Jorge Paulo Leman. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer, ele é o homem mais rico do Brasil hoje. E ele é muito humilde. Ele chegou com um suquinho detox, ofereceu um suquinho detox. Ele quase que não falava, ele queria que eu falasse. É um cara muito sábio, porque ele já sabe o que está dentro da cabeça dele, ele quer saber o que está na sua, que ele ainda não sabe. Mas eu fiz perguntas para ele como qual é o segredo do sucesso, quais são os atributos do sucesso, o que é o sucesso, porquê. E ele basicamente me disse que o fator mais importante para alguém ser bem sucedido é uma coisa chamada GRIT. G-R-I-T, GRIT. GRIT é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada. A pessoa que, ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Então o entusiasmo é uma dessas quatro coisas. A escala é outra dessas quatro coisas, né? A escala, ela é importante porque você nunca vai ser bem sucedido fazendo uma única coisa pequena, né? Pô, se eu vender uma garrafinha de água, eu nunca vou enriquecer. Se eu vender duas, também não, eu preciso de uma escala muito grande, tá? A terceira coisa é a direção, eu preciso da direção correta. Então, eu preciso estar na direção correta porque se eu não estiver, eu nunca vou chegar. E a direção é mais importante que a velocidade, né? No que a gente está fazendo. E a quarta coisa são as pessoas. Assim, pessoas a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Não dá pra gente fazer um trabalho de qualidade aqui, se não tiver o Caio lá editando, se não tiver você aqui, tiver todo o nosso time aqui, tiver o pessoal que vai editar, cortar. Não tem como, né? Então a gente precisa de pessoas e a gente precisa gerar uma relação de sinergia entre as pessoas. Em que todos ganham. E assim a gente forma o que o Napoleão Rui nos ensinou sobre a mente mestra, né? É quando a gente junta todas essas mentes individuais que somadas formam uma mente, que é a mente mestra, mais poderosa que todas as outras, né? Então, isso daqui é um pouquinho do que eu percebi. Em conjunto com todas essas pessoas, tá? Mas o que eu percebo, que talvez seja uma das coisas mais importantes de tudo que eu pude captar dessas pessoas, foi algo que elas não me disseram. Na verdade foi uma coisa que elas me disseram, mas eu entendi que elas quiseram dizer outra. Que foi o seguinte. A gente ouve na nossa vida várias vezes que o segredo é a gente acertar mais que errar. Você fala assim, não, mas tudo bem errar. Errar faz parte. Você só precisa acertar mais que errar. E eu acho que não. Eu acho que eles não quiseram dizer isso também. Mas eles sem querer disseram. O que eles quiseram dizer pra mim é, você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. Isso daqui chama convexidade. Então, todos os, ou quase todas as pessoas que eu conheço, todos os bilionários, os investidores, os grandes. O que eu percebo entre eles é que eles erraram pra caramba. Ou seja, eles erraram muito mais que acertaram. Só que um acerto deles pagou por tudo. Que geralmente foi um grande empreendimento, foi um grande negócio. Então, isso daqui chama convexidade. É fazer com que os seus acertos sejam muito grandiosos, os seus erros sejam muito pequenos e nunca te exponham ao risco da ruína. Que é o risco de te tirar do jogo, né? Então, pra mim, isso daqui foi uma das coisas mais importantes que eu peguei e que eles não disseram. E tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que isso resume a entender as técnicas do jogo, entender os princípios de sucesso e trazer a convexidade ao seu favor.